Quando estou em alto mar E as ondas vêm me agitar E a fé começa a fraquejar O medo se instala no lugar Esqueço da sua promessa De que sempre estás comigo Posso ouvir a tua voz Me dizendo Por que tem desmedo? 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 Quando estou em alto mar Quando estou em alto mar E as ondas vêm me agitar E a fé começa a fraquejar O medo se instala no lugar Esqueço da sua promessa Esqueço da sua promessa De que sempre estás comigo Posso ouvir a tua voz Posso ouvir a tua voz Me dizendo Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Esquece os braços Esquece a tua voz E canta Acalma a minha tempestade Deus Acalma a minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz que vem de ti Senhor Aumenta a minha fé em ti Não me deixas fraquejar Jamais Ao som da tua voz Tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar A tempestade vai acalmar na sua vida Meu Deus, quantas pessoas neste momento Quantas pessoas nesta hora Estão vivendo tempestades E você talvez esteja vivendo uma tempestade A tempestade da doença A tempestade do desemprego Da vida financeira Que não está fácil Problemas na família Quantas mães querendo engravidar E não conseguem Mas de forma especial Quero falar hoje Com tantas pessoas Que estão vivendo a depressão Talvez o mal do nosso século Pessoas que já não tem mais ânimo Estão tristes Tem dificuldade de sorrir Tem dificuldade de sair de casa E quem está na depressão Parece que tudo está escuro Parece que tudo perdeu o sentido E parece que Parece que aquele sofrimento Não vai mais ter fim Eu quero declarar na sua vida Que a sua tempestade vai acabar Que a tua tempestade vai acalmar Eu quero proclamar na sua vida Que esta depressão Ela vai acalmar Você vai vencer Em nome de Jesus Você vai vencer Lembra-se sempre de uma coisa Quando a tempestade vem É para aumentar a sua fé Por isso nós estamos cantando Não me deixa fraquejar jamais Aumenta a minha fé em ti Diga comigo Aumenta a minha fé em ti Diga forte Aumenta a minha fé em ti Ei, neste momento Que você está vivendo Você só não pode perder uma coisa Você não pode perder a fé E o que é a fé? A fé é aquilo que faz você ver Mesmo na escuridão Mesmo que as coisas Não estejam dando certo Você caminha Você não desiste Por quê? Você não caminha Você não caminha naquilo que você vê Mas você caminha na fé Na certeza de que Jesus está com você Diga Comigo Jesus está comigo E por isso eu não terei medo Diga forte Jesus está comigo Jesus está no meu barco E se Ele está no meu barco Essa tempestade vai acalmar Em nome de Jesus A tempestade na sua vida vai acalmar Amém? Vamos cantar mais uma vez Quando estou Em alto mar Quando estou em alto mar E as ondas E as ondas Vem me agitar Minha fé começa a fraquejar O medo se instala no lugar O medo se instala no lugar Esqueço da sua promessa Esqueço da sua promessa De que sempre estás comigo Posso ouvir a tua voz Posso ouvir a tua voz Porque tem medo Porque tem desespero Acalma 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 minha tempestade Acalma minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz Devolve a paz Devolve a paz que vem de ti Senhor Aumenta minha fé em ti Não me deixa fraquejar Jamais Ao som da tua voz Tudo vai calar Só preciso esperar Só preciso esperar E a tempestade A tempestade vai acalmar Você só precisa esperar Essa depressão vai acabar Essa depressão vai acabar Mas eu estou tomando tantos remédios Os médicos já disseram que O meu caso é grave Ei Para Jesus tudo é possível Para Jesus tudo é possível E eu já vi Pessoas sendo curadas Da depressão Pessoas que tomavam Remédio para dormir Pessoas sendo curadas Ei Você será curado Porque Jesus Jesus quer a tua cura Jesus quer a tua libertação Essa tempestade vai acalmar Se você crer diga Eu creio Jesus Eu creio que essa tempestade vai acalmar Tira todo o medo Jesus Sim Jesus Tira todo o medo O medo de ficar sozinho O medo de não dar conta O medo de não ser mais amado O medo de ser rejeitado Tira todo o medo Jesus Tira todo o medo Jesus Cura agora toda a depressão Cura agora toda a angústia Quantas pessoas depressivas Por causa do fim do matrimônio Por causa do fim do matrimônio Seu matrimônio chegou ao fim Quantas pessoas depressivas Porque perdeu o marido Perdeu a esposa Agora você é viúva É viúva Como é difícil viver assim A esperança A esperança renasce dentro de você A vida renasce dentro de você Deus está no teu barco Jesus está no teu barco Jesus está no teu barco E pra terminar Nós vamos declarar em suporte É que teus braços Mais alto que você pode Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Filho, vai! Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Acalma minha tempestade Acalma minha tempestade, acalma o meu coração Devolve a paz que vem de ti, Senhor Aumenta minha frente, não me deixa fraquejar Ao som da tua voz, tudo vai calar Só preciso esperar, que a tempestade vai acalmar Acalma minha tempestade, acalma o meu coração Devolve a paz que vem de ti, Senhor Aumenta minha frente, não me deixa fraquejar Ao som da tua voz, tudo vai calar Só preciso esperar Só preciso esperar Tiago, só preciso o quê? Só preciso esperar E a tempestade vai acalmar Aumenta minha frente, não me deixa fraquejar